Bom dia! Estou na última semana de... Eu sempre falo em estamos, né? Eu acho que eu tenho uma equipe atrás de mim. Eu estou na última semana de Michelão. Já voltei para Portugal. Estou em Lisboa. Fico aqui até sábado. Sábado eu vou para Porto. Para o meu destino final. Para voltar para o Brasil. Então a gente está mais tranquilo agora. Não estamos fazendo tantas coisas de turismo. No primeiro dia, já estou no terceiro dia aqui inclusive. E eu estou gravando só hoje. No primeiro dia a gente só ficou aqui na casa. A gente está na casa de uma amiga. Hospedada. Então a gente não está apagando nada. E a gente só fez um mercadinho para ajudar logicamente. Porque somos duas pessoas adultas, né? E... A gente só ficou em casa. Fiz um churrasco. Foi massa. Ontem a gente foi no Shopping Colombo. Se quem quiser conhecer o Shopping Colombo. É um shopping muito completo aqui de Lisboa. Tem de todas as lojas. É muito legal. E aí foi agora que a gente começou a conseguir fazer compras de verdade. Porque... A gente vai para Porto de ônibus. Então a gente não precisa se preocupar com muitas malas. E a gente teve uma ideia maravilhosa. É... Aqui... Eu não sei se em todos os lugares. Deve ter em todos os lugares do mundo. Mas eu sou ignorante. Não sei. Mas... Aqui a gente conseguiu uma transportadora. Que você pega uma caixa do tamanho que você quiser. Eu acho. Eles calculam o preço desse serviço com base no peso e tamanho da caixa. E a gente pegou uma caixa. Que cabia mais ou menos uns 20 quilos. Eu acho. E colocou tudo nosso. Tudo. Tudo que a gente comprou. Tudo que de roupa usada. Tudo que a gente não precisa mais. Encheu a caixa. E eles vão mandar para Porto. Para a gente não precisar viajar com esse peso na mão. E... Custou 6 euros só. Foi muito bom. Um negócio muito bom. Para você que não quer andar com peso. E tem um próximo destino para ir. Eu não sei como é isso para outros países. Mas como é dentro de Portugal. Custou 6 euros. Depois eu mostro para vocês a caixa. Ficou lotada. Eu fiquei assustada. Porque eu não tinha noção que a gente tinha tanta coisa. Em duas malinhas de bordo. Mas... Eu sou especialista. Minha filha. Em arrumar cacareco. Arrumar mala. É comigo mesma. Eu consigo fazer caber uma casa. Antes de uma malinha de bordo. E aí... Hoje vamos para Lisboa. Mais o central mesmo. Vamos ver o que acontece. Olha o que eu falei para vocês da caixa. Essa é a caixa. Ela é bem grandona. A gente colocou tudo no que a gente comprou aqui. Até o talo. E aí a gente vai mandar assim para Porto. Olha os famosos pastéis de nata. Que todo mundo fala de pastéis de Belém. Mas é só porque vem de Belém. Mas o nome é pastéis de nata mesmo. Porque... A gente veio aqui no shopping. Olha a vista do banheiro. Que lindo. Aqui em Lisboa. Bem no centrão. É muito comum essas casas assim. Brinquinhos com teto mais amarranzado. É lindo. Esse aqui é o famoso pão de Deus. Sinto muita falta. Parece um pãozinho. Mas não tem... Não é tão parecido. Mas parece. Ele é mais durinho. E aqui em cima é beijinho. Muito famoso aqui. Delícia. Olha o arco da Rua Augusta com solzinho de 8 horas da noite. Quem aguenta? A última vez a gente veio aqui também. No último estilão em 2017. Mas eu não subi. Acho que agora eu vou subir. Essa praça é uma delícia. Se você quiser vir passar a tarde, olha o tamanho dela. É muito gostoso. Tem um clima delícia. Olha. O arco tá lá. Coisa linda. Vocês conseguem ver que o céu tá arco-íris? Aqui ao vivo tá muito arco-íris. Não sei se eu consigo mostrar. Olha que legal essa naveira daqui. Ela acende tudo. O chão. Tudo. Peraí. Olha. Vermelho. Meu Deus. Que legal. Olha isso. Peraí. Deixa eu filmar aqui. Olha como fica. Tudo vermelhão. Olha. Gente, a gente saiu da casa da amiga da minha tia. Estamos num hotel. Que não é esse aqui. Porque a gente tá num hotel de... A gente veio encontrar uns amigos de minha tia que vieram pra cá. Eu tô no mesmo hotel que eu fiquei em 2017. No último hotel. E aí ontem eu saí. A gente saiu. Foi dar uma volta. Só que eu esqueci a câmera. Quer dizer, eu esqueci o chip da câmera. Mas... Só fomos de bater perna mesmo. Estamos aqui. Está acabando. Não tô negressando. Aqui em Portugal tá com uma política de poder incentivar as pessoas a beberem a água da torneira. Que aqui eles bebem. E aí a gente vê vários postos assim. Aqui é até grande esse lugar. Mas normalmente a gente vê tipo uns quiosques de shopping ou no meio da rua. E aí eles tem esses pontos aqui ó. De torneira. Pra você beber. Ou você vai até o quiosque pra beber uma água aromatizada que eles fazem. Olha que coisa linda. Sabe que eles dizem que isso aqui é uma estação? Lindo demais. Olha. Quanto detalhe. Que lindo. Estamos aqui no lobby do hotel. Já com as malinhas prontas pra voltar pra Porto. Então... E aí... Lembra que eu falei que ele tá todo reformado? Olha como tá. Quem for da época de 2017. Do último estilão. Vai lembrar como ele era bem escuro. Tá bem mais bonitão agora. Ele fica bem aqui ó. Na praça Francisco Sacarneiro. Ele é residencial também. Porque o último andar dele é de casa. De apartamento na casa. E o nome dele dá pra ler? Residencial lá. Areiro. Não sei se dá pra ler. Mas ele é muito legal. Muito mesmo. Fica bem localizado ó. Numa praçona. Aqui tem... Ele tá aqui. E o metrô tá ali ó. Aqui já é o metrô. Tá vendo? O Mzinho ali. Bem na frente do hotel. Ótima localização. A gente ir embora de metrô. Porque tá super certo. E é baratinho. E a gente já sai lá na rodoviária. Só que o metrô tá fechado. Porque a pessoa caiu nos trilhos. Não sei nem como é que fala. Não é trilho né? Não sei. Mas caiu ali na vala. E aí não tem como sair. Então a gente vai pegar tipo uva. Chegou? A gente entrou aqui num mercadinho japonês. Tem umas coisas muito loucas. Olha essa bebida. Parece que tem uns bichos dentro. Ai. aqui. Isso aqui parece detergente né? Mas é tempero de limão. Ai que delícia. Moruteriac. Mas olha o preço. Carésimo ó. Vários tipos de óleos. Esse é um óleo coberto. Esse é um double cream. Olha o tamanhão que fica esse recheio. aqui ó. Normal original. Aqui. É de amendoim. E esse é de brownie. Essa parte mexica eu adoro né? Tem os incensos aqui ó. Tem os óleos. Que é de fragrância. Tem apanhado de sonhos. Sal pra banho de limão. A gente fica meio louca nessas lojas. Querendo tudo. Eu ia comprar uma fita que entrou escrito frágil. Minha tia. Não deixa o que. Fica caro. Sei lá gente. Olha. É difícil achar isso no Brasil. Acho que vou me arrepender de não levar. Mas eu não vou levar. A rodoviária que a gente vai pegar nosso bus. Para Porto. E vamos dar um tempo aqui na... No shopping da Vasco da Gama. Acabei de chegar na Lelo. Vou entrar na livraria que inspirou JK Rowling. A fazer Harry Potter. Fazer a biblioteca deles. Ai tô emocionada. Aqui na fila você já encontra a foto ó. Da escadaria. Que inspirou ela. E aí. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL